Então, salve galera do meu canal, belezinha? Estamos começando aqui mais um vídeozão Aqui de dentro de Mossoró, dá entrada um vídeo especial hoje galera Tô indo encontrar meu amigo Eliezer Salles na estrada sempre, aqui na frente já E esperar meu nosso amigo Marcelo Fernandes do canal, vem na garupa galera Mas tentei avisar a Eliezer aqui que eu tava chegando no meu celular Eu tô com crédito, tô com internet e não enviou o áudio Tomara que ele esteja gravando aí, véi Até ver aqui Minha visura Tá gravando já lá Chegando aqui, no caso o meu amigo Marcelo não chegou ainda não Então é isso aí, parceiro Eliezer do canal Eliezer Salles na estrada sempre É Eliezer, sabe o que eu tava pensando? Eu vinha receber Marcelo lá, hein? Pelo atraso que eu dei, eu acho que era Marcelo quem me recebeu Mas vai dar certo, vai dar certo Tamo junto galera Então galera, vou dar uma pausa aqui Quando o Marcelo estiver chegando a gente volta A gente volta a gravar Aí galera, já cheguei aqui no posto Vocês viram aí, meu amigo aqui Eliezer Salles Na estrada sempre O canal Eliezer Salles na estrada sempre Ele tá aqui Então a gente tá aqui agora aguardando o parceiro Marcelo Fernandes do canal Vênia Garupa Que deve estar chegando aí daqui uns 10 minutinhos mais ou menos E quando ele chegar, a gente vai tentar pegar aqui o momento que ele estiver chegando aí Então vamos aguardando ele quem tá por aí pra gente começar Então aguarda aí que já já temos a recepção dele aí Tamo junto galera De Eliezer Valeu, tamo junto Inscreva aí galera no canal de Eliezer O primeiro link tá na descrição aí Ele tá rumo a mil inscritos pra começar a fazer live no canal dele aí E quem sabe numa dessas lives a gente vai fazer uma live em conjunto Então pra ajudar o parceiro aí se inscreve no canal de Eliezer Ele tá bem pertinho já de bater os mil E pra gente começar a fazer essas lives Aí tá aí, tamo junto galera, valeu Duas horas depois Aí galera, lá vem o grande Marcelo Vem na garupa aí, ó Quem diria, viu rapaz Quem diria Opa, boa noite Boa noite, doutor Bom Aliás, é ele Obrigado pelo apoio aí, cara A hora, só muito pra isso aqui, ó Eu tô seguindo aqui mesmo Você quer algum irmão, meu amigo aí HB Motocog? Ó, meu Opa Vem dar uma voz, cantante Tranquilo Olha aí, a linda guerreira, a famosa aí, ó O bom de ter estabilização é pra não passar a vergonha de Edson Paz, ó Vendo vocês nervoso Que eu tô nervoso, mas não vai mostrar Tinha uma Toyota, tinha uma Toyota Era a fome Era a fome, né? Aí Aí, ó Aqui é o famoso baú Baú que fez a Transamazônica Olha aí, ó Chegou a gêmea Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite pra vocês Boa noite 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 Aí, ó É a linda guerreira A Feisona Rapaz Acho que Marcelo nunca imaginou Que ia chegar Numa cidade e ia ser recepcionado Por tantos e amarreiros, né Nunca ia ser recepcionado por tantos e amarreiros Como ele tá sendo agora Agradecer, meu amigo, aliás E sales na estrada sempre Como eu pedi a vocês aí Se inscrevam no canal dele Arrumar os mil aí, os mil E... Ele que mantém todo o contato, né Com o parceiro Marcelo Fernandes Pra que tivesse esse encontro agora, né E vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Que agora a gente tá indo em direção A casa do meu parceiro ali, as sales Que vocês conhecem A gente grava mais um pouco E mostra aí mais detalhes aí Também não vou explorar muito, né O cara tá cansado O cara tá chegando de viagem aí Tá vindo hoje de Natal Já foi no Marco Zero Então com a certeza que veio ali pro João Câmara E agora tamo aqui, ó Cara, que dia, viu, véi Que dia Aí, ó Eita, meu amigo, aliás É um dia pra nunca mais esquecer, viu É isso aí Tô puxando aqui agora Aí, ó Marcelão Quem diria, rapaz Que eu estaria andando lado a lado com esse cara, rapaz Meu amigo Ai, YouTube doido, viu, véi Ai, YouTube doido Eita Marcelo Vamos pegar o retorno aqui depois do sinal Aí você quiser passar pra cá Passa aí Tô me escoltando o cara, né Nem falei, Marcelo, que eu sou de Natal Esperar aqui Depois vai dar tempo Agora a gente tá indo na casa do Meiga Aliesio Tomar uma sopinha Laranjita Aliás, esquecendo de passar marcha É isso aí, galera O bonde das Yamarras Véi Tô sem palavras, viu Sem palavras de verdade Ó, tamo indo aqui Chegar mais ali na frente Eu encerro aqui essa parte Eu vou ando aí, galera Qualquer coisa Fica muito grande Muito grande mesmo A gente divide em duas partes Ó, cara, solta esse vídeo Um vídeo e solta Cara, que massa, velho Que massa Que massa mesmo Tá, nossa Encerrando por aqui Daqui a pouco a gente volta Pode se ver Aqui quem faz as ordens é o nosso visitar É isso aí, ó Agora é hora de fazer o bucho feliz Sou pinha da dona Antônia ali É isso aí, ó Aliás, sopa, polpa Vamos arraxar aqui Eu vou parar o vídeo aqui Senão daqui a pouco o Marcelo toma a sobra todinho Não toma Pronto, galera Finalizando o vídeo aqui Na casa do meu Miguel Alias Salles Na Estrada Sempre Prestando apoio aí É o Marcelo Fernandes Do Venha Garupa Tomamos a sopinha da Antônia E aí a sopa show de bola E é isso aí Vamos finalizar por aqui Vê se amanhã a gente faz mais alguma coisa Aí caso fizer vai estar aí no canal, né Então é isso aí Inscreve no canal do parceiro Alias O canal do Venha Garupa também aí Valeu Link tá na descrição sempre E no canal de Antônia De Alias Se inscreve duas vezes no Alias E aí algum recado, galera? A sopa tava muito boa E a recepção aqui em Montsoró Foi, ó Nota 10, hein Show de bola Valeu, Alias Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Então, galera 10 e 4 Eu disse que ia finalizar o vídeo ali Na mesa, né Mas Vamos finalizar hoje por aqui É Amanhã eu vou tentar Amanhã eu vou tentar Sair com o Alias Pra mostrar um pouco de Montsoró Com ele pela manhã Quer dizer aqui O cara com a luz alta, velho Tentar Mostrar um pouco Só do centro cultural aqui de Montsoró E Caso a gente consiga Caso a gente consiga não Caso eu consiga Aí eu faço uma parte 2 Não sei se o Marcelo ainda tá aí Mas acho que tá, não Aí eu faço a parte 2 É Mandei salve Pedi pra ele gravar alguns vídeos De ir mandando um salve, né Pra algumas pessoas Ele mandou aí Acaba muito humilde, velho Muito humilde de verdade Cara muito humilde, velho Eu já era fã de Marcelo Eu venho na garupa Me inspirei muito pra gravar meus vídeos Pra fazer minhas viagens E agora então, né Conhecendo o cara pessoalmente Vendo a pessoa que ele é Porque muitas vezes, galera Essa galera de canal Tem canal É uma coisa atrás das câmeras Na frente das câmeras E outra por trás, né Então O Marcelo ali foi super simpático Gravei vídeo pra várias pessoas Pedi, ele não hesitou em nenhum Grava um vídeo pra fulaninha Ele gravava Grava um vídeo pra ciclaninha Ele gravava E Marcou a gente no Instagram Falou do nosso canal Meu e de Alies E o do Araújo também Na No canal dele, velho Então Vamos aguardar sair Os vídeos deles Vamos aguardar sair Os vídeos dele No canal dele, né Ele já tá no 22º 28º dia Se não estiver enganado Então Quando sair no canal dele aí Eu vou deixar o link aí Na descrição Desse vídeo aqui Pra Pra vocês verem aí O tamanho da humildade dele Ele tá divulgando os canais, né Rapaz Eu tô com Vou Vou dormir com gosto Da sopa de Dona Antônia, viu Na boca É isso aí Acho que Que o vídeo já deu O vídeo já deu por aqui Vou encerrar pra 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 não ficar também Tão longo, né É Agradeço Todo mundo que tá chegando aqui Através do canal dele Já que ele divulgou no Instagram Então no Instagram É mais em tempo real, né Como no Instagram É mais em tempo real É Na hora que ele falou Do meu canal lá Pediu pra eu divulgar Já subiu vários inscritos aí, né Já subiu vários inscritos E Seguidores no Instagram Consequentemente Então Muito obrigado aí a todos Que tão chegando Através do canal Venha Garupa Segue o meu Instagram lá Que é Arroba Sandorline HD Motovlog E vocês vão ver lá Acho que eu vou deixar Os stories lá Como Como destaque Pra ficar Eternizado lá, né Não só as 24 horas Então tamo junto Chegando aqui Nessas ruas escuras já Andando de viseira aberta Deve estar uma ventania grande E vamos finalizar O modo Marcelo É nóis Valeu Sucesso E tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri